Com a palavra, o homem do campo. Patrocínio, botas, malacara e botique, sela e salto. O rústico com a medida certa do sofisticado. A participação dessa semana vem de Lajeado, Rio Grande do Sul. E quem nos escreve é o Tiago Camargo. Ele gostaria de saber se a pescoceira de neoprene funciona na queima de gordura, visando afinar o pescoço em provas morfológicas. Eu estou aqui então com a veterinária Natasha Moreira-Bascal. O que a gente pode responder para o Tiago? Ela ajuda, sim. O ideal é que deixe o animal começar a engordar e ser preparado morfologicamente com a pescoceira, que vai ser muito mais fácil de corrigir esse problema, se for o caso do animal que precisa melhorar pescoço. O trabalho preventivo otimiza resultados. Se o animal vai para a cocheira, engorda, começa a ser preparado e aí vão ver que ele tem problema de pescoço e entrar com a pescoceira, é muito mais difícil a gente conseguir recuperar e fazer essa queima. O neoprene é uma borracha sintética que serve de isolante térmico. Assim, o cavalo transpira e o calor provoca queima de gordura. Não deve-se deixar a pescoceira todo dia, principalmente agora no verão, porque pode causar fungo, né? Como o local não respira, mas deixar vários momentos do dia, trabalhar, quando o animal for trabalhar, fazer alguma guia, utilizar. Em momentos que ele vá suar ou à noite, deixar ele dormir com a pescoceira. Em casos mais graves, é indicado também a massagem e o gel redutor de gordura, o mesmo usado em humanos. Vale lembrar que os métodos ajudam, mas nem sempre resolvem o problema, especialmente quando o pescoço pesado vem da carga genética do animal. A gente pode amenizar um pouco esse peso no pescoço, mas deixar ele 100% é mais difícil.